As vendas no comércio varejista apresentaram aumento em 7 das 8 atividades pesquisadas pelo IBGE em abril. Quem comenta os motivos desse crescimento é o cientista político e comentarista aqui da TV Brasil, Ricardo Caldas. O comércio varejista em abril apresentou um resultado 1,8% maior do que aquele de março e também um total de 23,8% em relação ao mesmo período do ano passado. Entre os destaques do setor são aqueles produtos que nós chamamos de produtos duráveis, como carros, motos, equipamentos, peças, móveis, em comparação com outros produtos que não tiveram bom desempenho, como, por exemplo, produtos não duráveis, como alimentos. Qual a razão desse crescimento agora esse ano e justamente do setor durável e do decréscimo do setor não durável alimentos, já que é um produto que todos consomem o tempo todo. A principal explicação é que, no ano passado, em função da crise, em função da queda de renda e da insegurança gerada pela pandemia, muitas pessoas cortaram todos os gastos supérfluos. Roupas, carros, troca de carro, moto, peças, tudo isso foi adiado. E as famílias se concentraram na compra de bens essenciais, ou seja, produtos não duráveis como alimentos. Já nesse ano, com a perspectiva de crescimento do PIB, com a perspectiva da retomada da economia, as famílias, ou seja, os consumidores, se sentiram mais seguros para voltar às compras e estão comprando não apenas produtos semiduráveis, como roupas, perfumaria, etc., mas também produtos duráveis, como móveis, automóveis, carros, motos e equipamentos para esses veículos. Então, vamos lá.